O que é isso? Um homem com o mais brilhante dos futuros, um homem com um passado misterioso. Das profundas pesquisas africanas, aos picos altaneiros do Tibete e a herança de seu pai, do mais sombrio mistério do mundo. Você deve ter fé, meu filho, num mundo novo. Isso não é o fim, isso é o começo. Jonathan Chase, senhor dos segredos que dividem o homem do animal e o animal do homem. Manimal. Tranquem tudo e depois podem ir. Não! Não façam isso! Sabe quem sou? Você é o dragão. Então conhece minha força. Sabe o que faço aos que me desafiam. Por favor, eu sou um pobre negociante. A marca do dragão foi deixada em sua porta. Contudo, você não pagou o tributo. Ah, eu vou pagar! Muito tarde. Outros devem aprender que se ignorarem esta marca, eles sentirão o hálito do dragão. O sopro do dragão. Uma distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão Brasileira, Herbert Richards. Não é maravilhoso os jovens conservarem suas tradições? É, ele desde a infância nunca esqueceu de comemorar a vida. É, mas tem gente que nunca sabe a hora certa de comemorar. Está na hora de comer. Mackenzie? Professor? Professor? Ah, não. Pai, está fechado. Que tal começarmos pela sobremesa? Que tal um bolo? Está querendo nos levar a algum lugar? Por quê? Não, não. Não é nada disso, não. Tem certeza? Tenho sim, é que não há nada. Só que hoje é o meu aniversário e parece que ninguém se lembra. Ah, é seu aniversário? É, e ainda por cima eu faço anos. Tem certeza? É claro que tenho certeza. A não ser que minha mãe seja uma tremenda mentirosa. Pois é, então parabéns. O que foi? Está, está aberta. Vamos ver. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Foi você que inventou isso. Ah, já viu. Você devia ter visto a sua cara. Eu pensei que fosse uma emboscada. Nada disso. Vamos, Tain, faz seu pedido. É. Tome um charuto, olha aqui. Se precisar de dinheiro para comprar um presentinho, esta semana é só a 30%. Ah, não, eu vou te agradecer muito, mas ao seu favor, sabe, acaba ficando muito caro. Vem cá. Ah, tenente. É um enorme prazer vê-lo. Senhorita. É. Se não fosse seu aniversário, as algemas estariam de lindo como castanhão. Ah, não falem uma coisa dessa. Dorte isso, eles teriam condicional a tempo de aparecer. Vovó trouxe alguém para falar com você. Ah, Júlia. Júlia. É um prazer ver você. Mas que cheiro é esse? Ginseng fresco. Ah, eu servi isso ao seu pai. Nunca me esqueço de como ele tirou a mim e a minha família da China. Eu sinto falta. É, eu também, Tain. Mas onde está o Bob? Eu não vim aqui. Bob saiu de casa. Nós não queremos... Não vamos falar nisso em ocasião tão alegre. Mas diga-me... Não abre essa porta. Não, eu tenho que ver. Bob. Mary. Mary, o que foi? Não. Espere. Tem que me dizer. O que significam essas marcas? Fale! Jason, o que significam essas marcas? Eu imagino que simbolizem marcas de garras de alguma espécie. O Tain preferiu não me dizer nada. E é claro, Mary não vai naturalmente mostrar desrespeito ao avô contando-me o que é. Chegou a reconhecer os que estavam correndo? Não. Mas eles usavam faixas amarelas iguais na cabeça. Embora eu não possa ter certeza, eu suspeito de que um deles era Bob Tain. Um irmão? É. Acha que pertence a algum... É, é possível. Tá, e o que sabe sobre as quadrilhas em Chinatown? Chinatown é um outro mundo, cara. Não se sabe nada. Segredos muito bem guardados. Escutem isso. Tive o relatório de uma tentativa incendiária em uma joalheria ontem à noite. Três testemunhas no local. Nenhuma viu nada. Eu vou falar com o detetive lida ao homicídio. Talvez ele saiba o que significam as matas. Tá bem. Professor. Conhece animais. Qual deles tem três garras? Há vários. Mas há um de significado especial no folclore chinês. E qual é ele? O dragão. Não, hoje não. Marry. Por favor, eu estou com pressa. Vovô está esperando por mim. Você o ama muitíssimo, não é? Por favor, ponte-me o que o amedrontou mesmo. Deixe-me ajudar. Desculpe, eu tenho dinheiro. Se não vão ajudar a carregar as compras, é melhor deixá-la ir para casa só. Podem parar. Tony. Eu vou pagar os prejuízos. Não precisa. É, você sabe quem são aqueles moços. Eu. Eu não conheço eles. Nunca os vi antes. Obrigado. Obrigado. Serpente Vermelha. Chase, pare. Pare, Lima, é importante. Eu quero comprar uma coisa. Tem dinheiro aí? Ei, moço, um saco de biscoitos dá sorte. Obrigado. Você disse que era importante. Você disse que não sabia o que havia na casa, não é? Exato. Então, antes de entrarmos lá, cegas, não pode fazer mal nenhum ter uma ideia do que a sorte nos reserva. Então, qual é? Está para receber um convite gracioso. Pense duas vezes antes de aceitar. Serpente Vermelha. Serpente Vermelha. Tchau. 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 Por que eu tenho me mandado para Atlantic City, cara? Lá o jogo é legal. Mas aqui é conveniente. Desculpe, é a particular. Ah, desculpe. Obrigado. Sabe, eu sinto que sou convidado aqui. Convidado como? Não acredito. Ela tem 16 e ainda puxa um 5. Quer jogar outra mão, senhor? Sim, por favor. Ah, não. Vamos embora. Você já perdeu demais. É a última. A última. A má sorte não pode continuar. 500 dólares. É tudo como é esta. Ai, que pena. Olha só, ela está trapaceando no jogo. Mais doido, mais doido, mais doido, mais doido. Droga, que azar! Vamos tentar recuperar o que aquele cavaleiro sem sorte acabou de perder. Quer fazer sua aposta? É... Deixa eu ver. Pensa aí. 500. Não sei. Não sei. Vamos lá. 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 Mártio! Faça o que lhe mando. Você perdeu o quadro. Você está preso. Não. Não. Eu ainda sou o dragão. E ninguém vai depor contra mim. Eu vou. Eu vou depor. Eu também. E eu? Ele queimou minha loja. Quem tem um amigo verdadeiro tem mais do que sua cota. Eu falo por mim mesmo, minha família e todos aqueles que você chutou. Em você, Jonathan, temos mais do que nossa cota de verdadeira amizade. Um brinde. E em vocês todos. E no Thai, que eu não sei onde se meteu, eu tenho a minha família. Vovó, a reunião em dentro de meia hora. Ah, exato. Obrigado por me lembrar. Infelizmente, temos que ir, Jonathan. Todos os negociantes do nosso bairro vão se reunir para formar uma associação dos negociantes. Nunca mais deixaremos alguém como o Kwan nos dominar. Jonathan. Está aí. Estou meditando. E desde quando você faz isso? Desde que vi o bem que fez a você. Nunca mais eu vou enfrentar o que tive de enfrentar esta tarde. Tenho estado estudando os animais. Preciso de movimentos rápidos. Força e resistência. Eu atendo. O que será? Sim? O Thai está pronto? Sim, eu estou pronto. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente.